Yes! Hoje nós vamos descobrir quem que é o Tony Stark verdadeiro. Qual você acha que é, Bebê Hug? Eu acho que o verdadeiro é da esquerda. Vamos ver. Toma. Olha aí! Eu pergunto... Não, não é. Ele não era. Mas peraí, eu perguntei pro Bebê Hug e não pra você. Ah, Bebê Hug, não é verdadeiro. Ele falou que é isso aqui. Vamos ver. Toma. A teia de choque não adiantou. Eita, preula. Será que é esse? Tenta ver esse, Bebê Hug. Deixa eu ver. Toma. Esse é o Hulk. Esse é. Será que ele fala com a gente? Oi, Tony Stark. Nós te descobrimos. Oi, você que é o Tony Sterco? Tony Sterco, não. Eu sou o Tony Stark, o Iron Man. Você viu que isso é igual você, homem de pé. O Hulk é quem chegou a você, homem de pé. Meu Deus, você tá... Onde eu ato. Gente, eu vou mijar ali no matinho. Já volto. Esse Bebê Hug é um pouco, pouco bagunceiro. O que vocês acham, galerinha? Vocês acham que ele é bagunceiro? Comenta um. E se vocês acham que ele é santinho, comenta dois. Ah, Bebê Hug, ele tá demorando. Não sei o que mais... O que foi que você tá vendo? O que foi? Ai, meu Deus do céu. Caramba, ele tá tendo prisão de ventre. Eu vi alguma coisa. Parece que eu vi uma mulher colorida roubando o Bebê Hulk. Mulher colorida? Eu vou pegar e investigar o matinho que ele foi fazer xixi bem devagar pra não dar um jump scare. Deixa eu ir devagar. Olha ali. Eu tô vendo alguma coisa ali. Shhh. Shhh. Eu tô vendo alguma coisa ali. Vocês tão vendo? Todo mundo tá vendo isso? Todo mundo tá vendo aí. Quieto, quieto, quieto. É nesse moita. Olha o barulho que tá vindo daqui. Bem baixinho, bem baixinho. Olha o barulho, olha o barulho. Ah! Ai, meu Deus. Bebê Hug. Ai, meu Deus. Nós vamos seguir atrás da Alequina, que eu acho que eu tenho certeza que foi ela que pegou o Bebê Arianha. Olha a pluma. Bebê Hug. Eu vou pegar uma Larissa pra gente. Cadê a Larissa? Aqui, Bebê Hug. Jogue um helicóptero no supermário. O Hug é burro. Por que ele entra no carro? Que idiota. É você e você. É você e você. Eu vou salvar ele sozinho. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Você tá preso, garotinho. Agora eu vou te levar para o meu lugar secreto na minha casa. E ninguém vai te pegar. Você me prendeu no gancho. Não, não, não. Mas meu Deus tá parado. Pela boca, pela boca. Os meus amigos não me salvaram, tenho certeza. Oh, nada. Eu vou te levar para fazer um mega experimento e você vai virar o bebê homem de ferro. Aquele que você odeia. Não, eu odeio homens de ferro. Não me dá um monte de ferro. Esse... Ninguém tem três minutos para isso. Cronamento na tela. Yeah. O carro dele tá ali. O carro dele tá ali. Ai. Ai. Ah. Ai. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Tomara que ela não escutou essa explosão. Será que ela escutou? Peraí que eu escutei uma explosão. Peraí, meu irmão, que agora que eu te sequestrei, você vai ter que me obedecer. Meu Deus, meu Deus. Deixa eu me esconder. Deixa eu me esconder. Ah. Eu sou um artigo. Eu sou um artigo. Sou um artigo, artigo. Pronto, paz. Bonito. Eu não acredito que ela não me viu. Ele vai ser transformado na pior coisa que ele não queria. Um homem de ferro. E ele tá meio que seguindo ela. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ele vai ser transformado. Ai, meu Deus do céu. Peraí, meu Deus do céu. Você vai se transformar em quem eu quiser, vagabundo. Ele tá preso aqui. Eu acho que agora é hora de eu te tentar atirar ele. Tomara que ela não venha aqui pra fora de novo. Pepe. Pepe Hulk. Pepe Hulk. Eu consigo te tirar daqui. Pepe Hulk. Caralho. O que você tá fazendo aqui? Ela vai te ver, cara. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Eu não posso deixar o plano dela dar certo. Pepe Hulk. Entra pela porta. Vai. Entra aqui. Entra. Ele entrou. Ele entrou. Ele entrou. Deixa aqui o nome. Deixa aqui o nome. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que ótimo. Vem pra cozinha. Vem. Ai, meu Deus. Quando eu olho essa nave e essa bolsa, eu fico todo mundo. Ai, meu Deus. Peguei. Peguei aqui. Legal. Agora vai entrar. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu tenho que seguir ela. Ela pegou o bebê no colo. Ah, meu Deus do céu. Eu não já sei. Vou te tacar dentro da piscina mágica. Dentro da piscina. Não. A água tóxica de radiação de ferro. Meu Deus do céu. Eu tenho um minuto e meio pra fazer isso. Um minuto e meio pra salvar ele. Tem muitos o Krillys Kellogg's lá dentro. O Krillys Kellogg's é rico. Ela é. O que eu vou fazer pra ele de lá? O que eu vou fazer pra ele? Não, a Alequina. Ela vai jogar ele de lá. Você vai cair, seu filha da... Mãe. Eu já sei. Eu vou jogar uma explosão ali. Minando todo o espaço. Vamos ver se ela vai ver a explosão. Hã? Hã? Peraí. É um que está escondido. Ai, ela entrou na piscina com ele. Mas eu caí e peguei a radiação. Deixa eu jogar essa praga logo aqui. Não, não. Não vai ver a explosão. Deixa eu beber ele. Ai, ela não... Ai, ela vai jogar ele. Vai jogar. Ai, ele não caiu ainda. Ele não caiu. Ah, ela botou ele na piscina. Não, não, não. Não. Ah! Eu não peguei ele. Agora, chimbalai, chimbalai. No Homem de Ferro eu te transformei. Ah, eu tenho 30 segundos pra tirar ele lá de dentro. Eu já sei. Eu vou jogar minha vara de pesca daqui e ela não vai ver. Ela vai pegar o sal aqui, ó. Ela vai pegar. Então eu vou tentar pescar ele. Cadê? 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 Aqui. Enquanto ela atenda, eu vou tentar pescar ele. Bebe Hulk, segura. Ai, isca. Segura, isca. Ah, vou segurar. Vou segurar. Eu tô me sentindo virando Homem de Ferro. Não pode virar Homem de Ferro se ele virar o teu lascado. Ah, eu já sei. Eu vou tentar pegar alguma coisa no bolso dela pra tirar ele daqui de dentro. Que eu não consigo. Ele tá hipnotizado. Ah, deixa eu pegar aqui. Dona Alequina não vai nem ver eu pegando isso dela. Ai, 3, 2, 1. Ai, pronto, 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 pronto. Ai, eu não consigo achar nada pra pegar. Ah, Alequina! Acorda! Você fez o que com o meu Homem de Ferro? Ah, meu sono é pesado. O que é que... Ah, ah, ah! Ah, sai da boca de casa da minha casa! Um vazor, um vazor! Ah, meu soquinho já saiu do direito aqui de dentro. Ah, eu vou virar Homem de Ferro também! Ah, ah! Ah, meu Deus! Nós viramos Homem de Ferro dentro de uma roupa só! Agora, você não vai conseguir me bater porque nós somos os dois bebês em um só. Dona Alequina, diga suas últimas palavras! Vamos no portadelo! Ah, ah! Uuuuh! Acabamos com ela, Bebe Hulk! Mas você não gostava de ser o Tony Stark! Ah, 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 ah! Alguma coisa aí que vamos dizer? É, eu odeio Tony Stark! Mas até que ter super poderes vai ser legal! Agora nós podemos usar o ferro dele! Ih, ah! Ah! Esclopio Nário! Esclopio Nário! Nem é o modo do Homem de Ferro! É o F2! Tchau, galera! Deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo! Tchau!